Pela ordem, presidente! Pela ordem! Pela ordem! Deixa cheio! Aqui é o deputado! Aqui é o deputado! Seu perdão, eu também queria contar um caso do marido que um dia numa discussão com a mulher dele ficou aquela coisa e ela virou pra ele e disse meu amor, se eu morrer você casa de novo? Ele disse caso quer dizer que você vai tirar as fotos minha do porta-retrato e colocar as fotos da sua amante ele disse vou só falta você dizer que você vai dar o meu carro pra ela dirigir ele disse não, eu fico tranquila porque ela não sabe dirigir Jair, eu nem gostei dessa piada Tenha respeito porque o senhor está numa casa de família, porra tá ok? Deputado A sua piada segundo jurisprudência bem colocada pode até ser apresentada no fórum competente Boa, boa, Tajaína Boa, Tajaína Como evidência de apologia ou assédio É isso, é isso Crime tipificado na lei do código penal e civil Entendeu? Boa, boa, Tajaína Boa, boa Não me prenda, doutora Me prenda e vamos morar nós dois na solitária Calma, calma o deputado aí porra, exagerou pegou pesado aí na questão da embriaguez ok? Aqui é uma casa onde a gente preza atitude educação Então senhor, por favor se retire pra evitar problema com os meninos aí pô Isso mesmo Sai daqui Não é porque vocês querem não eu vou sair Vai, sai vai, sai Mete o pé, meu irmão Desculpa aí pela desagradável surpresa que eu tive que vir aqui Epa, é pix, é rá, é rô, é tim, é bum Rá, tim, bum Olha só, olha só Quem foi que mandou essa senhora vir até aqui Quem foi o responsável, tá ok? Por convidar uma ex-presidenta que é minha inimiga, tá ok? Pra estar aqui no nosso aniversário particular Olha, ô Tom Sorinato deixa eu te falar uma coisa, meu filho Eu não sei se você se lembra mas eu sou uma ex-presidenta E eu estou aqui com o quê? Com uma missão diplomática Eu tô aqui pra te desejar meus pêsames e que, quer dizer, meus parabéns pra esse que você tá chegando perto do descanso final Não é pra isso É só isso É só isso Gente, por favor, deixa eu falar É mais uma prova de respeito à nossa democracia Nós fizemos questão de vir aqui pra lhe trazer um presente Por mais que o senhor não mereça Porque Lula Presente não, presente não Eu tô registrando tudo aqui Eu ia te trazer um kit faca que eu sei, que eu sei que ele aprecia Um bom churrasco, uma carne assada, uma picachuleta Mas eu falei, se eu trouxer o kit faca vai remeter pra ele a memória afetiva de um fato que não foi desagradável Então, eu tenho sensibilidade Eu falei, não vou trazer o kit faca Vai lembrar o quê? O pontiagudo, o curto, o grosso Então, eu trouxe uma coisa muito mais bonita Que é isso aqui, ó Que isso? Segura aí Peraí, que isso? Que, 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 que Olha só Olha só Eu não quero nem pegar nisso não, pô Eu tô traumatizado com isso aí Cachorro que é mordido por copa tem medo de linguiça, caramba Agora, se ela quer me afeder trazendo uma espada aqui pra dentro Eu vou falar porque eu não tenho papo da língua Eu dou na cara, tá ok? A senhora pega essa espada aí Sabe o que a senhora faz com ela? Amor! A senhora envia aí Calma, calma, calma Respira Vamos respirar Michelle, eu não tô acostumada a ser tratada nesse grau de grosseria Viu, minha filha Se você, que é uma mulher bonita Você é bonita Você, por favor É, faça com que ele nos respeite Não é, eu tô aqui diplomaticamente Claro, a senhora ex-presidente Entra Presidenta Presidenta A senhora fique tranquila que nós vamos usar, né, o seu presente como espeto de churrasco Tá aí uma boa finalidade, né, óbvio Espeto de churrasco, né É verdade Eu entro com o espeto aí dentro e a senhora entra com as carnes e tal Cachorro